tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo de pescaria e como vocês estão vendo eu já estou aqui com a minha tarrafa nova estamos aqui nesse assunto que a gente pescou uma vez peguei um estilápio enorme mas porém ele pegou muita água e a água está bastante limpa esse assunto aqui galera fica atrás da nossa casa porém muito longe muito longe mesmo porque a gente veio bastante faz bom tempo gente a gente saiu de casa umas sete horas para vocês terem ideia nós chegamos aqui mais de sete e quarenta ou seja foram quarenta minutos dentro da mata andando eu acho que foi mais talvez não é valente eu acho que sim porque a mata está muito fechada é muito fechada nós viemos abrindo caminho porque a mata estava muito fechada bom galera hoje vamos fazer pescaria de tarrafa água está bastante limpa não sabia que a água estava desse jeito depois a gente vai ter um vídeo vai ser um pouco difícil de anzola que tem muito peixe hoje inclusive traíra e tilapos vamos fazer a tentativa aqui se a gente conseguir pegar alguma coisa aí boa a gente vai tentar fazer o frito também então vamos lá começar a alugar nossa peixaria como vocês estão vendo a água está bastante limpa vou ter que entrar um pouco dentro da água vou entrar aqui para ver se a gente vai conseguir pegar alguma coisa bastante peixinho novo aproveitar que o vento não está vindo para lanciar o primeiro lance não veio nada mas vamos continuar tentando lembrando para vocês que está um pouco difícil de fazer vídeo porque os açudos estão todos muito cheios não dá pescaria de terraça também não dá de galão e de anzol também está um pouco difícil porém a gente vai continuar tentando se Deus quiser para pegar alguma coisa do outro lado está batendo alguma coisinha aqui está batendo? não engancha não oi o primeirinho já veio o primeirinho já veio pequenininho mas gordinho dá para o frito dá para o frito aqui já vai ser um pouco complicado porque nessa parte aqui é rasa mas lá é fundo lá a roxa é galão seguindo com tudo pega logo no balde primeiro já veio olha aí pega lá o balde né o balde e vamos botar água porque vamos escolher uns aí por frito se a gente pegar maior a gente solta isso aí porque a gente não sabe o tamanho dos peixes daqui galera mas se a gente pegar maior a gente solta isso aqui lembrando para vocês que o nosso foco hoje é pegar peixe suficiente para a gente fazer um frito aí então assiste até o final do vídeo para ver o que a gente vai conseguir pegar tanto aqui o balde está tão limpo que no reflexo do sol fica tipo azulado né é vai ter devagarzinho quando a refeja armada vai ser para ali ó ó é é pato do mato que chama pato é galera pato do mato algum canto aqui tem um pato em ovo opa rapaz aqui vem boa ou saiu não estou vendo fora estou vendo fora só um? só um mas era mais agora o que saiu aqui era enorme porque o soco que deu ou achou o canto que está furada a tarrafa atorou as maias ah vou dar uma runça aqui bom pelo menos mais um raveio e parece ser maior diferente é preto olha aí estamos ajeitando aqui encaminhando aqui o nosso frito pessoal estou curiosa para ver o que foi esse bicho que bateu aqui dentro vou dar uma runça para o lado de cá vou entrar para dentro da água e vou dar um lança aqui olha meu bem tu vai mais para cá ai tu lancei para cá não tem? para aquele meio não é isso que estou dizendo mas é para lançar vou tentar o lance maravilhoso foi bom foi bom quase que eu ia junto mas foi bom já devia um grandão que saiu daqui rapaz se for um atrair era grande viu galera lembra para você que hoje vamos ter frito se a gente pegar peixe maior do que aqueles que estão dentro do balde a gente vai soltar aqueles e vamos ficar com os maiores hoje nós queremos peixe para fazer frito vai enganchar um pouquinho que tem um matinho ai mas é para tirar pode puxar não rasga não esses matos são molos se der sorte de vir mais opa veio e ai parece que um tucunaré olha em cima mas meu deus do céu ai galera vem mais um pequenininho mais velho assim que a gente vai soltar ele é novinho? não mas é gordinho já tu acha que dá para frito? dá rapaz ainda não chegar muito grande quer isso ai galera agora vamos dar como é? vamos lá né vamos lá para o lado de lá vamos lá para o lado de lá também galera tem muito tempo vamos tirar ai e vamos voltar indo para o lado de lá ai 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 mê mê ai mê mê hum? 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 Eu não consegui pegar mais aquelas partas ali, só que pena que ele tem muito engancho. É tipo uma gosma. Saiu o negócio ali, eu vi. Saiu. Chegou e passou correndo. Saiu. É porque tem uma parte da água que fica furada. Acho que ficou remanso em cima da água. Saiu. 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 Olha que lanço maravilhoso. Esse foi bom né? Você pegou, a gente vai cuidar do frito né? Pegar pelo menos uns dois aqui, nós vamos cuidar do frito. Mas agora a gente dá um lanço do lado de lá também. É, o último lança esse ali. Só que lá na frente não adianta não, porque tem muita jurema dentro da água. Ali né? É. Do lado de lá. É. Eita. Não dá pena. Olha, veio um. Não dá pequeno. E o tomou dos outros. Tomou dos outros. O tomou. Continuar dando ranço aí. Dá mais alguns lanços. E daqui a pouco a gente vai cuidar do nosso frito. Vamos lá. Esse foi bom. Toda vez que eu dou um lanço bom, só falta morrer, de cair. Só falta cair dentro da surda. Mas estamos caminhando aqui. Estamos caminhando bem devagarzinho para o nosso frito né galera? Se dá já tá cantando. Daqui a pouco vamos caçar o local que a gente vai. Aqui dentro da mata ainda a gente vai fazer o frito. Vamos caçar o local ainda que a gente vai fazer o frito. Pegar um grande. Um grande aqui era bom. Mas aquele dali já tá de bom tamanho. Ali é bom fritadinho. Dá bonzinho também. Tchau. 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 Dá pra ver quantos aí, Valão? Dá. Tem cinco. Cinco? É. Tem certeza? Parece seis, né? Absoluto. Cinco, né? É. Tá dando pra ver direitinho? Tá. Sai do meio do sol pra ver melhor. Tá aí. Isso aí. Então, galera, agora a gente vai escolher quais serão que a gente vai fazer o frito. Vamos tratar aqui e já vamos voltar no local que a gente vai fritar. Pessoal, já estamos aqui com um localzinho que a gente escolheu pra fazer o frito. Não tem muita sombra, mas a gente vai se virar por aqui, né? Oi? O esquerdo tá dentro da mochila. Ah, a mochila tá nas minhas costas. Tá aqui, galera, o local que vai ser feito o frito, ó. Perto dessas pedrazinhas aqui, ó. Essas pedra aqui é usada pra fazer... Como é o nome? Porque eu esqueci. Granizo, né? Granizo, não. Como é? É. Isso é brita. Essas pedras aqui é pra usar pra fazer brita. A gente encontrou essas pedras aqui. Ela é muito boa e vai dar pro nosso fogo. E o Paulinho tá aí acendendo fogo. Lembrando pra vocês que estamos de frente do açude. Localzinho aqui muito bom. Os peixes já tá tratados dentro do balde. E aqui, ó. Que lugar lindo, ó. Só no meio da mata, só os passarinhos cantando. Então agora vamos aí agilizar tudo aqui. Daqui a pouco já vamos voltar quando o fogo já estiver pronto pra acender. Pronto, pessoal. Está aqui o fogo. Demorou um pouco pra acender. Porém, acendeu e é o importante, né? Vamos colocar aqui agora o óleo, ó. Trouxe o óleo de casa. Bastante óleo que é pra não... Não apregar, né? Tá aí o peixe já salgadinho. A gente soltou um dos tilapas, galera. O menorzinho que tinha. Mas olha aí, ó. Pra vocês terem uma ideia, ó. Quatro tilapinhas, ó. Dois pra cada um. Aqui foi quatro. Por quê? Porque vai ser dois pra cada um. Eles são grandinhos e gordinhos. Vocês veem os peixes carnudos, olha. Esse aqui como é miúdinho, mas é carnudo. Olha aí, eu tô picado. Deixa eu botar a próxima cor. Olha aí que cor linda. São miúdinhos, não. São grandinhos. Olha aí, ó. Pode começar botando, senão vai voar aquele óleo. Agora vamos lá. Vai voar aquele óleo que nem de Paulinho. É, aquele de fogo. Gente, por favor. Toda vida eu tenho medo do esse negócio. Já tá salgado, viu, galera? Já tá salgadinho, ó. Pode botar aqui. Não tem perigo, não. De jeito aí não tem perigo. Eu tenho medo. Toda vida acontece isso. Organiza bem organizadinho. Pra caber tudinho. Olha aí, só a conta. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Maravilha. Tô certinho, gente. Olha aí. Maravilha. Aqui dentro do balde tem água, galera. É pra apagar o fogo quando a gente terminar de fazer o frito. Tô mostrando aqui mais uma vez pra vocês. Olha aí. Filapinho bem formosinho, gordinho. Um local maravilhoso de frente pro assunto. Depois dessa pastaria maravilhosa de tarrafa, iria ter pegado mais, mas porém a partir de agora vai dar muito peixe porque quando essa fruta começar a secar, os tamanhos dos gigantes que a gente vai pegar aqui vai ser grande. Então agora é só esperar aqui terminar de feitar pra gente começar a nascer o louco. Virar aqui, galera. Olha aí. Olha só, nossa de pé. Bonadinha, né? E aí, como é que tá? Olha aí, galera. Galera. Meu Deus do céu. Nossa carne, hein? Um peixe aí, ó. Tá bom? Vou dar com fogo. Tem que ter cuidado pra não voar na cara, né? Olha aqui esse pequenininho, como ficou o que mais fritou bem. Quanto mais menor, mais frita bem. Frigideirinha cheia de peixe, um tilapinho gostoso. Gente... Isso é bom demais que matar as espinhas. Pra ser sincero com vocês. Não sei o pessoal aí afora, mas pra mim, tilapinho, outro peixe não. Tucunaré não, traída não, mas tilapinho. Quanto menor, mais gostoso, mais saborosa a carne, mais fácil de fritar. Mais crocante fica também. Não sei porque, mas pra mim, o tilapinho mais pequeno, os grandes também são gostosos. Mas os pequenos, eles tem mais um sabor concentrado, como se diga o ditado. Então aqui agora, daqui a pouco já tá no ponto pra retirar. Daqui a pouco o rambu tá nos pratos, como vocês estão vendo esse local aqui. Maravilhoso, diferente do açude. Pescariazinha muito boa, já tá saindo frito. Daqui a pouco tá na hora do almoço. Uau! Já está bem fritinho, como vocês estão vendo. Tá aqui a prova, olha. Olha que fritura. Eita, pia aí. Tanto do lado do outro. Chega que tirou o rápido, nem diga o ditado. Porque, ó. Ui, de tão fritinho que tá. Gente, isso aqui só o cheiro, só quem pode se sentir aqui. Olha aí. Fica aqui. Agora esse lado aqui é que tá fritinho. Que maravilha. Isso aí é botar na boca e se desmanchar. Pra mim, quanto mais fritinho, galera, melhor. É bom demais. Bem sequinho, bem sequinho, olha. Olha aqui, esse lado aqui, ó. Hum. Maravilha. Olha aí que prato bem tilapado, hein. Esse prato aqui tá bem tilapado. Hum. Agora temos que esperar secar. Como é que você diz? Sear pra comer. Vamos colocar no nosso pratinho e vamos comer essa delícia depois dessa bela pescaria. Bom, meus amores, vamos ficar por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.